Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Swordlunch e sejam bem-vindos ao quinto episódio de Castlevania Portrait of Ruin para Nintendo DS. E agora pessoal, vamos dar continuidade à exploração que nós estávamos realizando nessa área aqui que é a região do deserto, que até esqueci qual é o nome dela, o nome oficial, mas eu suponho que seja Sandy Grave, né? Esse que é o nome, deixa eu só diminuir um pouco o volume do meu jogo, que está muito alto, mas para vocês não vai ter nenhuma diferença, eu só diminui o volume do meu jogo, não da gravação. Cuidado com essas armadilhas, que elas causam muito dano, já teve uma ocasião que eu já cheguei a morrer aí, especificamente nessa armadilha, porque eu não estava prestando atenção no que eu estava fazendo. Opa, utilizem o Ice Needle para vocês lidarem contra esses Bone Pillar. Caramba, levei dano mesmo assim, infelizmente. Mas vamos seguindo em frente. Opa! Opa! Estou causando um dano ínfimo nesses inimigozinhos aí, que é uma coisa que me deixa muito triste. Então eu acho que eu vou ignorar esse inimigo, porque eu não estou a fim de mudar para o Jonathan agora. Muito bom e agora? Ah, temos uma cute scene. Ho ho! Eu estou um pouco surpreso em achar vocês dentro da minha pintura. Você deve ser Browner. Como se atreve? Mostre ao meu pai um pouco de respeito. Que se acalme, Estela. Como é que poderia ser possível eles conhecerem alguma coisa sobre respeito? Eles são apenas humanos, afinal de contas. De fato, eu sou o Browner, o mestre desse castelo. Você está tentando reviver Drácula? O que diabos você está planejando? Hum, Drácula, você está dizendo. Irmã? Ficar olhando esses tolos, ficarem todos tão ansiosos, realmente é muito divertido. Parece que vocês não têm intenção em reviver Drácula. E por que seria necessário reviver o Lorde Drácula? Nos últimos poucos séculos, ele falhou em controlar a humanidade. Eu não vou mais esperar. Em nome das minhas amadas filhas, eu vou tomar este mundo da humanidade. Os humanos trazem morte e ruína a tudo que é belo. Se você não está atrás do Drácula, por que você ressuscitou o castelo dele? O poder de Lorde Drácula é grande. Eu reconheço isso. E através desse castelo, esse poder vai permitir que este mundo seja renascido. Você apenas quer o poder de Drácula? Mas não deve ser possível separar a Drácula de sua magia. Ah, mas é possível. Mas que garotinha esperta. Contanto que eu possua o poder das pinturas, eu não terei nenhum problema em atingir isso. Pai, você não precisa desperdiçar o seu tempo nesses pestes insolentes. O que você disse? Sim, permita-me demonstrar como vocês são completamente patéticos. Bem, não precisam ter pressas, querida. Vocês não precisam ter pressas, queridas. No momento, o... No momento, o fiel servo do Drácula está averiguando por aí, pelo meu castelo. Se livrar dele é a nossa primeira prioridade. Mas, pai... Vocês duas não têm nada do que se preocupar. Por favor, retirem-se para um lugar seguro e descansem um pouco. Vocês me ouviram. Nós podemos nos livrar desse lixo aí a qualquer momento. Browner, não é? Ele possui um poder incrível. Só de olhar nele... Olha, só de olhar nele... Só de olhar para ele, já poderia levar um humano comum à loucura. Sim. E seria algo muito problemático. Se apenas eu pudesse utilizar o meu chicote... Olha, pelo menos nós estamos vivos ainda. Sim. Mas eu vou fazê-lo se arrepender de ter cruzado caminhos conosco. Beleza. Agora vamos seguindo em frente... Para a próxima área. Para enfrentarmos o chefe dessa área aqui, finalmente. Mas, enquanto isso, nós temos que... Nossa, isso aqui é perigoso. Vamos aqui usar um Ice Needle. Se bem que eu tenho alguns fantasmas que querem me matar também. Mas não por muito tempo. Ice Needle! Vamos matar todos os fantasminhas que se atreverem a me desafiar. Olha, são vários fantasminhas. Espera aí que eu tenho que atravessar esse corredor bem aqui que está cheio de Red Skeleton. Vamos lá, consegui atravessar. O que é que nós temos para cá? Será que eu deveria ter explorado lá em cima primeiro? Eu acho que eu deveria ter feito isso. Porque lá vai ser um beco sem saída. Eu quero logo ver o que tem para eu pegar. Será que eu posso subir aqui? É, eu posso. Eu posso pegar Buakak Knife. É mais uma sub-arma para o Jonathan. Deixa eu ver se esse trocinho é decente. Se essa Buakak Knife é boa. Ó, basicamente é como se fosse... Um machado que sai voando, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou explorar aqui para a direita. Porque eu sei que para cá vai ser um beco sem saída. Provavelmente. Então, eu tenho que ver o que tem para cá. Exatamente. Vai ser mais um corredor de deserto. Epa! Nada disso. Tome isso. Ahá! Não, não morreu ainda. Como é que ele se esconde? Ele não leva os meus ricks completamente. Agora sim. Ele sangrou até morrer. Agora, infelizmente, eu acho que para cá não tem mais uma passagem secreta como tinha antes, certo? É, aqui é um chão firme. Olha o que nós temos aqui. Corpo Switch. E aqui nós temos Bang Nack. Deixa eu ver que tipo de arma é essa. Ah, essa arma aqui é interessante, ó. É como se fosse umas garras do Wolverine. Isso aqui vai ser interessante para eu lutar contra o próximo chefão. Se bem que eu acho que, mais uma vez, eu vou utilizar mais a Charlotte para enfrentar o chefão do que... Do que o Jonathan. Espera aí. Vamos sair daqui. Dispensei o Jonathan para ele não ficar me atrapalhando. Ficar gastando meu MP. Estamos quase chegando no chefão, pessoal. Se acalmem que tudo ficará bem. Será que aqui vai ter aquelas... Aquelas... Esferas, né? Aquelas pedras gigantes? Acho que não. Porque aqui, ó. Basicamente é uma... Ladeira, né? Então eu fiquei com a impressão de que aqui talvez pudesse ser uma... Um local de passagem de uma pedra gigante. Mas não é o caso. Vamos indo por aqui. Eu não matei esse inimigo aqui. Porque eu acho que ele tem resistência ao gelo, né? Já que ele é um inimigo de fogo. Então vamos seguindo em frente. Opa, aqui tem mais armadilhas. Cuidado. Eu já estou com pouco MP. Ou melhor, pouco HP. Se eu levar mais danos, eu posso acabar entrando em... Entrando numa situação perigosa. Agora o que nós temos aqui embaixo. Acho que aqui vai ser... Não. Eu saio que já ia ser o... Assalto de teleporte. Mas não é o caso. Opa, de novo esse inimigo irritante. Vamos atacá-lo repetidamente até ele morrer. Ai! Isso não foi bom. Só mais um pouco. Ele morre. Beleza. Essa vez foi mais fácil do que da última vez. Aqui temos uma sala de teleporte. E pra cá nós temos o quê? Hum... Cuidado. Ai, 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 ai. Cuidado. Eu posso acabar morrendo aqui. Eu preciso de uma sala de recuperação. Imediatamente. Senão eu vou morrer miseravelmente aqui. Peraí, depois eu exploro essa área com mais calma, pessoal. Porque aqui o negócio tá feio. De novo. Ice Needle. Beleza. O que é que temos pra cá, pra cima? Temos um White Dragon, que eu vou ter que matar ele com muito cuidado, porque ele é um inimigo um pouco irritante. Ah, não. Cuidado, cuidado. Melhor eu me fugir daqui. Eu vou carregar minha magia aqui longe, quando eles estão off-screen. E só então eu vou pra cima deles. Agora, cadê minha sala de save point? Aliás, o que é que tem aqui em cima? É, tem uma pedra que eu não posso empurrar ainda. Eu acho que eu devia ter ido por aquele outro corredor por cima, ao invés de ter ido por aqui. Acho que eu fiz besteira de ter vindo por esse corredor especificamente. Mas já já eu vou resolver isso. Vamos matar ele de novo. Matei. Agora, bem ali, eu vou descer aqui só pra ver pra onde é que isso aqui vai dar. Porque eu tô procurando uma sala de save. Olha, fiz besteira. Porque aqui é uma... É um corredor que eu só posso ir em uma direção apenas. Mas o que é que temos aqui? Royal Sandals. Olha, isso aqui aumenta a minha inteligência. Isso é bom. E aumenta a minha defesa. Então é claro que eu vou equipar. Porque inteligência é tudo nesse jogo. Opa. Level Up. Agora, por favor, diga o que é um save point. É, exatamente. Eu tava procurando por isso aqui. Olha, eu peguei Crystal Necklet. Deixa eu ver o que é isso. Eroscape. Aumenta a construição. É, isso aqui vamos equipar. E no caso do Jonathan, eu posso equipar essa outra Eroscape que eu desequipei anteriormente. Mas deixa eu ver se tem outras coisas que eu não tenho equipado no momento certo. Isso aqui aumenta a inteligência. Não. Cooper Plate. Não. Temos Stone Mask. Aumenta a minha sorte, mas reduz meus outros status. Então não vale a pena. Vamos salvar o jogo aqui, pessoal. Por uma questão de segurança. E vamos ter que, eu vou ter que passar por aqui de novo. Por uma segunda vez. Essa vez eu vou ignorar essa moça aí. Porque eu já matei ela antes, né? Então eu não quero me repetir muito excessivamente. Opa, quando ele abaixou o sudaço, você poderia ter atacado a cabeça, né? Era mais eficiente assim. Opa, Nero! Aí, matei a desgraçada. Ou desgraçado, não sei exatamente. Qual o gênero desse negócio, desse ser. Mas e agora? Pra onde é que eu devo ir? Depois eu vou explorar esses quadradinhos aqui. Essas grandes salas com mais detalhamento, pessoal. Porque por enquanto eu quero focar em matar o chefão. Porque o chefão... Depois que eu matar o chefão, eu vou ganhar uma habilidade extra que vai me permitir acessar novas áreas, né? E isso pra mim é essencial e prioritário. Aí, quando eu tiver essa nova habilidade de explorar mais áreas, eu posso voltar aqui e explorar com mais calma. Olha, eu consegui Javelin, que eu posso agora lançar lanças, né? Até meio pleonástico isso. Isso aqui é igualzinho àquela primeira habilidade que eu ganhei no Castlevania Eye of Sorrow. Não sei se você se lembra que no Eye of Sorrow, a primeira alma que o Soma coleta é durante uma kill de scene no começo do jogo. E a primeira alma que ele obtém é essa aqui, de lançar uma lança nos inimigos, né? Só que não tá causando tanto dano quanto eu imaginava, né? Isso não é bom. Eu me sinto! Opa! Mais uma vez. Uma vez mais. Só quero completar esse quadradinho aqui. Se não for pedir demais, mas ali não tinha nada. Por ali por cima é um beco sem saída porque tá bloqueado, então vamos por aqui mesmo. Certamente por aqui que é nosso destino final, pessoal. Tenho quase certeza. Olha, eu consegui. Perde a área. Eu já peguei isso antes, né? Cheek glasses. É, eu já tinha pego anteriormente, mas eu optei em não equipar porque isso reduz minha inteligência. Foi uma opção pessoal, eu resolvi não equipar. Agora, onde está o chefão? Temos aqui uma lâmpada mágica, é isso? Acho que eu tenho que pisar aqui pra abrir essa passagem. Exatamente. Agora, se eu for por aqui, tem uma sala especial que depois eu vou completar uma missão aqui. Se eu vim por aqui depois. Aqui embaixo só tem esses bichinhos aqui. Nem sei se eu devo descer aqui. Aqui. Opa! Apoio! 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 Deixa eu equipar isso aqui logo de uma vez. O nome era Charm, Necklace? Eu tenho dois já. Aumenta a minha mind de maneira muito consistente, mas reduz meus outros status. Eu acho que Mind não é um status tão importante assim, pessoal. Os inimigos usam mais ataques físicos do que ataques mágicos contra mim. Eu acho que Mind é um dos status menos importantes nesse jogo. Espera aí. Tem que matar esses caras aqui Antes que eles me causem problemas depois E aqui nós temos Glamorous Pumps Isso aqui deve ser Sandália Ela aumenta a minha sorte, mas reduz as outras coisas Então é claro que eu não vou equipar Eu não tenho muito Muito Eu não tenho muito interesse Em aumentar a minha luck nesse jogo Porque luck é pra quem quer fazer grind de itens Isso é uma coisa que eu não pretendo fazer nesse let's play Então pra mim luck Não é um status que realmente me agrade Tanto Pronto, matei um Uma armadura gigante Aliás tem um quadradinho ali que eu não peguei Agora sim Beleza, e agora sim vamos enfrentar O chefão pessoal, se eu for por aqui pra cima e chegar No topo da pirâmide, certamente eu chegarei Na sala do chefão Faz todo sentido que no topo Dessa edificação aqui Eu acharei o inimigo mais forte Pronto, matei mais um aqui Morre, diabo E agora? Acho que pra cá vai ser um save point, certo? Não, aqui é uma sala de teleporte Mas certamente vai ter um outro save point ali em cima Porque geralmente o jogo coloca um save point muito próximo da sala do chefão Acho que é pra cá o save point Exatamente Vamos salvar o jogo e torcer que eu tenha sorte Nessa batalha aqui, pessoal Desejem sorte pra mim Que eu vou precisar Cadê? Eu queria pegar mais um quadradinho ali Acho que vem por aqui que eu tenho que ir Exatamente, agora sim o quadradinho está completo Agora sim eu vou ter que salvar de novo Pra que essa minha exploração fique guardada na memória do jogo Beleza, agora preparem-se para o próximo chefão Nesse caso, pessoal Eu vou dispensar o Jonathan mais uma vez E vou enfrentar utilizando o meu Ice Needle Que eu acho que é a habilidade mais útil pra usar contra esse chefão aqui Droga, só que eu não carreguei até o fim Puta, se bem que eu acho que ela tem resistência A magias, né? Exatamente, ela tem resistência, pessoal Então, fiz besteira Então, acho que de fato Talvez eu tenha que utilizar o Jonathan, afinal de contas Ou então, uma outra magia diferente Que magia será que eu posso utilizar nela? Ice Fang, Rock Riot Gale Force Vamos tentar Gale Force Ó, isso aqui causa mais dano Tirar 63 Acho que ela até... É a fraqueza dela, na verdade Elemento do vento Opa, vou tentar sempre ficar à distância Porque ela pode soltar esses ataques irritantes Opa Cuidado que ela solta um ataque do coraçãozinho Que causa infatuação De maneira muito semelhante à série Pokémon Ou seja, se isso me atingir Eu perderei as minhas faculdades mentais E começarei a lutar contra o meu aliado Opa, cuidado com esse chicotinho dela Caramba, esse ataque dela é muito forte Caramba, eu tô levando muito dano agora E eu só tenho mais uma poção A não ser que depois eu utilize uma Hypotia, né? Vamos lá Morra Caramba, ela tá me encurralando Isso não é bom Cuidado O que ela quer fazer agora? Cadê você? Por favor, morra logo Tudo que eu lhe peço é isso Cuidado com os coraçõezinhos Coraçõezinhos infatuantes Se ela me atingir com o coraçãozinho O meu aliado vai começar a me atacar Isso não é bom Opa, isso não é bom Caramba, eu tô morrendo Será que não tem alguma coisa que eu posso utilizar Que não seja a minha Hypotia? Talvez esse melão aqui Então o Beef Jack Cadê? Vamos usar o Beef Jack, pessoal E o Pumpkin Pie É, melhor do que nada Cuidado E agora o que ela vai fazer? Sai, sai, sai Me deixa em paz Por favor, morra logo Quando ela solta o chicote dela dessa forma É porque ela quer soltar o tornado dela É isso que eu tô percebendo aqui Dado agora o tornado Não, dessa vez é um negocinho que causa poison Esses triângulosinhos roxos causam o status poison Salvo engano Venha Aí, matei a desgraçada, finalmente E depois que ela morre Ela volta pro painel e vira pedacinhos Beleza Eu já explorei praticamente toda essa região aqui Só falta um quadradinho na região sudeste Desse mapa Que depois eu vou ter que voltar aqui Mais pra frente no jogo Quando eu tiver as habilidades necessárias Então vamos seguindo em frente Vamos por aqui E dessa vez vamos explorar essas regiões aqui De maneira mais aprofundada Peraí que eu tenho que voltar pra minha magia anterior, certo? Ice Needle É, realmente eu acho que é a magia mais interessante De eu utilizar nesse momento Beleza Falta explorar um quadradinho bem aqui Cadê? Acho que é por aqui Pronto, tá explorado Agora tem esse monte de fantasma aqui Que tá me atacando Beleza, agora vamos seguindo em frente Olha o que nós temos aqui Strength Glove Aumenta o poder do empurrar Ou seja, agora Quando eu utilizar meus dois personagens pra empurrar Eles tem mais força E podem empurrar objetos mais pesados Beleza Isso aqui vai desloquear algumas partes do castelo Quando eu voltar pra lá Opa Acho que eu consegui matar ele, certo? Olha, parece que eu tô mais forte também Meu Ice Needle tá causando mais dano Devido aos meus level ups que eu tenho feito ultimamente Então vamos descendo por aqui Morre, diabo Muito bem Pra cá nós temos mais exploração concluída E vamos descendo por essa pirâmide egípcia Opa, cuidado com o Insectoplasma Que ele causa o status Curse Então eu tenho que estar preparado para enfrentá-lo Ó, já amaldiçoou o Jonathan Ele quer me amaldiçoar também Pronto, consegui E agora Eita, essa parte aqui é um pouco complicada Porque tem uma grande empilhação de caveiras Opa Eu tô encurralado aqui Mas não por muito tempo Sai daqui Pronto, consegui Agora vamos matar essa empilhação de caveiras Tô conseguindo, ó Até que eu matei todos eles de maneira bastante rápida Eu peguei agora Steel Ball É mais uma sub-arma para o Jonathan Vamos testar ela pra ver como é que ela é Steel Ball Jonathan Ó, uma bola gigante Ela bloqueou os projetos do inimigo Pelo que eu tô percebendo Agora, será que ela causa algum dano? Essa é a pergunta que eu não quero calar É, só que ela é um pouco difícil da gente acertar o inimigo Porque ela tem uma trajetória um pouco estranha Beleza, agora vamos seguindo por aqui, por baixo Só falta mais um quadradão pra eu explorar Que é por aqui Eita, tem mais inimigos querendo me matar aqui Cuidado Por aqui Isso aqui eu acho que é um Mimic, né? Exatamente, saber que era Mimic Quando tem uma... Um balzinho assim meio estranho Porque eu acho que na verdade Todos os balzinhos desse jogo são Mimics Porque não existem balzinhos verdadeiros por aqui Então Sempre que aparecer um A gente pode presumir que já é um Mimic E agora Vamos descendo por aqui E vamos voltar para o começo dessa região, pessoal Infelizmente eu não posso explorar ainda essa região aqui em cima Certamente deve ter alguma coisa aqui pra eu pegar Mas infelizmente eu não posso chegar ali Por enquanto Só depois quando eu pegar outros meios de locomoção Pra eu chegar bem ali em cima Mas enfim, vamos Vamos voltar felizes e saltitantes para o castelo Olha, lá em cima tem uma arma que eu tô vendo Mas acho que só depois pra eu voltar aí E ter algum sucesso Nessa minha exploração aí Então Eu acho que eu vou ignorar esses caras aqui Ou será que eu devo matar eles usando o Jonathan? Porque eu tenho usado muito pouco o Jonathan, né pessoal? Parece que eu até tô preterindo ele Mas não Porque a... É mais seguro vocês utilizarem Ice Needle Pra matar inimigos grandes Do que ficar insistindo no Jonathan Mas até que essa arminha dele de Wolverine Que ele pegou É bastante eficiente, certo? Beleza Vamos seguindo em frente Morre, diabo Vamos matar todas as múmias As múmias do Dalsim Se vocês perceberem Se vocês pararem muito tempo Elas esticam seus braços, né? Então claramente é o Dalsim mumificado Isso aí Muito bem Vamos agora voltar para o castelo A próxima área que a gente vai explorar Vai ser a área do circo, pessoal Mas antes disso Eu vou dar uma pequena explorada Na torre do relógio desse castelo Que eu não vou poder explorar ela profundamente Só o comecinho Mas vai ser o suficiente Para eu pegar A magia Tempest Para a Charlotte Então vai valer a pena Eu ir lá rapidinho, pessoal Vale ressaltar Que na torre do relógio Tem um chefe muito difícil Da gente enfrentar agora Que eu não recomendo Que vocês enfrentem ele nesse momento Por quê? Porque esse chefão Teoricamente Vocês deveriam enfrentá-lo Só depois que vocês Efetivamente Derrotarem as duas sub-áreas Que já estão disponíveis Que no caso É o deserto E o circo Quando vocês derrotarem Essas duas sub-áreas Vocês vão ganhar Level-ups suficientes E ficarão fortes E mais preparados Para enfrentar Esse chefe Que está na torre do relógio Então o jogo Permite que vocês enfrentem Esse chefe Da torre do relógio agora Mas eu não recomendo Que vocês façam isso Isso por experiência própria Porque eu resolvi insistir Em matá-lo Antes da hora E eu demorei bastante Morri várias vezes Mas pelo menos Serviu como treinamento Para quando eu for enfrentar ele Agora nesse let's play Ó, vamos para cá Para a direita Peraí Ice Needle Cuidado Ice Needle Consegui matar mais um inimigo Qual o nome dele mesmo? É Great Armor Será que é pra cá Torre do Relógio Ou será que eu estou enganado? Aqui nós temos Google No caso eu acho que deve ser Um acessório para ela Só que isso aqui Reduz a inteligência dela Então talvez eu deva Colocar no Jonathan É, só que isso aqui Reduz um pouco o ataque dele Mas eu acho que vale a pena Ou será que não? Não, acho que eu não vou equipar isso não Algo me diz que eu devo Manter o ataque dele mais alto Do que aumentar a defesa dele Porque uma vez que o jogador Já tem uma certa experiência No jogo Certamente ele vai levar Menos danos de maneira geral Então No final das contas Eu estou super estimando A defesa O status de defesa Beleza Vamos seguindo por aqui Poderia até voltar Rapidamente Para Para falar com o Wind Talvez ele Possa me vender Alguma magia nova O Wind e o Vincent Mas Tudo que eu preciso Realmente É o Tempest Que é uma magia Que está na torre do relógio É Aumenta a Mind Temporalmente Na verdade Acho que para cá Não é a torre do relógio Para cá vai ser realmente Só o circo mesmo Pessoal Mas eu sei que vai ter Um teleporte Mais para cá Para o final Aí eu vou usar Esse teleporte Para ir para qualquer hora Que eu quiser Vamos ignorar Essas cobrinhas Irritantes Joga só que o Jonathan Devia me ajudar Nossa Estou morrendo também Jonathan Estou morrendo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Vou usar o Jonathan Porque ele pode matar As pessoas mais rapidamente Para mim Isso é importantíssimo Matar todo mundo O mais rápido possível Interessante que Esse Sklerang Ele fica se contorcendo Embaixo Depois que a gente Caça dano nele Ele é um covarde Ele se acha o tigrão Quando a gente está distante dele Mas quando a gente Fica perto dele Ele vira Beleza Agora cadê Meu save point Talvez esteja bem aqui Não Aqui é o Aqui é o Teleport Acho que eu já sei O que eu vou fazer Pessoal Tem umas áreas Lá na entrada Do jogo Que eu não explorei Ainda direito Eu acho que lá É um bom momento De explorar Essas áreas Então é para lá Que eu vou Pessoal Vamos agora Para The Great Star Melhor Vamos para a entrada E no próximo episódio Pessoal Vocês vão ver Novos acontecimentos Quando eu falar com o Wind E quando eu falar com o Vincent Porque realmente Esse episódio Já está ficando um pouco longo Então nós vamos Continuar nossa aventura No próximo episódio De Castavania Portrait of Ruin Aqui quem falou Foi o Sword Lange E até mais Falou